Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos, vamos para mais uma aulinha, uma aula linda, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Uma aula linda de pintura gestual, né? Da apostila também de pintura gestual, como eu prometi a vocês, eu vou ensinar vocês a fazerem pintura gestual, que é aquela pintura mais fácil, tá gente? Que a gente, quando vê o nome assim, às vezes não sabe, deixa eu pegar aqui só um paninho, não sabe que tipo de pintura é essa, tá bom? Mas essa pintura é gestual, tá certo? Ó, quem se interessa pela apostila, gente, esse aqui é o Zap, tá bom? Que foi lançada hoje, hoje dia 4, não é isso pessoal? A apostila de pintura gestual, gente, ela tá muito bonita, ó, pra quem tá iniciando, vou mostrar só um pouquinho dela aqui, ó, tá vendo? Muita belezura, você percebe que ela é bem mais facilitada, né? O risco bem claro, já tá no tamanho certo, gente, ó, deixa eu mostrar isso, olha que lindo, tá vendo? Que belezura, ó, tá vendo? Muita coisa linda, todos os riscos são diferentes, e eu vou ensinar vocês a pintar todas elas, você percebe que elas têm muito arabesco, gente, olha essa, que lindo, né, ó? Você percebe que tem muitos arabescos, ó, que lindo, tá linda, gente, essa é a apostila do curso gratuito desse mês, tá? Esse mês a gente vai trabalhar essas flores gestuais e frutas também, terminou essa apostila, a gente vai entrar em frutas, que eu tô devendo a vocês, vou pintar, ensinar também frutas, tá certo? Vai ser dois cursos o mês todo, né, porque essas são 10 aulas de pintura gestual, então vamos lá. Gente, eu coloco coisa assim, tampando, porque eu sei pra vocês aí que eu posto o gráfico aí, tá? Mas às vezes, gente, a gente lança uma apostila, né, passa, por exemplo, eu passei o dia todo fazendo essa apostila, né, aí o pessoal às vezes só tira o print da tela, ao invés de comprar, né, porque é, de comprar uma apostila, né, gente, porque é 10 reais, e é o nosso ganha-pão, né, a gente já dá o curso aqui de graça, né, posto também muitos gráficos aí de graça, ontem eu postei um lindo que eu vou ensinar vocês a pintar também, então, gente, a gente tem que valorizar também, né, os pintores, os artistas, não só eu, como todos vocês aí que pintam, tem que valorizar o trabalhozinho de vocês, né? Ó, vamos lá, em nome do Senhor Jesus agora, vamos pintar. Gente, esfumado, na pintura gestual tem, professor, tem, é o esfumado até um pouquinho mais, eu diria que é um pouco mais até forte, tá? Por que, professor, forte? Deixa eu pegar aqui, porque, gente, a gente trabalha muito arabesco, tá certo? Muitos arabesco, vocês vão ver, ó, pego aqui o verde, verde folha, tá? E vou fazer o meu esfumado. Esse pincel é um pituar, é, gente, quem for pedir essa apostila, é a apostila de pintura gestual, tá? Ó, e eu venho aqui, ó, entre elas, já, olha que fácil, você vai ver como é fácil. É a apostila de pintura gestual, a nova, tá certo? Olha lá, faço aqui o esfumado, ó, com o pituar. Se tira aqui. Se tira aqui. Daqui. Olha aí. Tá vendo? E aí, gente, eu já vou pegar o quê? Esse mesmo verdinho, eu já venho, ó, folhinha, tá certo? E aqui eu já passo um pouquinho no galho. Simples assim, ó. Já preenchi ali, ó, uso o esfumado. E já preencho aqui, ó, folha e os galhinhos, tá? Com o mesmo verde. Amém, meus irmãos? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ó, tá vendo? Preenchi já o esfumado e já folha e galho. Aí já vamos, gente, dá um acabamento. Certo? Pega um pincel número 12. Ó, o número 12. Verde, verde, verde pinheiro. Um verde mais forte que esse. No caso, o pinheiro. E aí eu venho aqui, ó. Do outro lado. Tá? Chega, Jesus. Do lado. Olha que simples. Do lado. Jogo para dentro o excesso. Gente, essa apostila, para quem é iniciantes, para quem gosta de pintura gestual, dessas pinturas fáceis, essa apostila tá divina. Ela tá muito... Vocês vão amar essas aulas de pintura gestual. Ó. E vou esfumando para dentro. Você percebe que o meio ainda fica, né? Ó, fica mais verdinho claro. Tá bom? Essa combinação desse verde claro com esse verde pinheiro é ótimo. Também peço a você que curta, comenta, compartilha aí. Tá bom? Essa é a primeira aula do curso grátis de pintura gestual. Essa semana eu tô melhorando. Vou... Ó, venho aqui. No talinho, tá? Venho no talinho. No galinho, né? A gente chama talinho aqui. Ó, no galinho também preencho. E aí, gente, é onde vai agora. Tá certo? Deixa eu tirar aqui, ó. A gente vai puxar aqui os arabesco que ela tem de um lado. Ó, quem quiser, gente, só chamar nesse zap aí. Ó. Tinta da ponta do pincel. A gente vem, ó. Joguei. Como eu falei, na pintura gestual, ó. Tem muito arabesco. Tá certo? Ó, puxar aqui. Venho aqui para o outro lado, gente. Ó, deixa eu tirar aqui. E vou, ó. Arabesco. Tá vendo? Os arabesco na pintura gestual é o que vai dar a imponência, ó. Vem aqui, ó. Arabesco. E aí, agora, a gente também vai colocar uma luz. Ela é uma pintura mais fácil, mas tem técnicas também, né, gente? Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos. Ó, vou pegar o que aqui? Branco. Branquinho. De um lado do pincel, ó. Vou limpar o outro. E aí, eu venho aqui no meio dela, da folha. Ó. Cortei. Um e dois. Vem aqui no meio da folha, ó. Printa de um lado, limpei, e eu venho. Cortei. Um e dois. E aí, é onde a gente já vai ganhando vida. Na pintura gestual, o que ganha a vida, tá? É o que ganha a vida, o que dá a vida, perdão, é justamente, ó. Vem aqui no galho, é o branco. Tá certo? É o branco quem dá a vida na pintura gestual. Olha lá. Que linda tá ficando, né, gente? Gente, essa postila de pintura gestual tá uma belezura. E agora, a gente já vai aí para nossas flores, que são lindas. Não tá linda, gente, essas flores? Essa postila completa, gente, ela tá muito bom pra quem gosta de pintura gestual. Essa pintura é mais fácil. Tá bom? Eita, deixa eu botar o zap, tava de cabeça pra baixo, eu nem vi. Olha lá. Quem quis... Pessoal... Gente, perdão aí, a minha internet caiu, tá? Voltou agora, reconectou. Foi, deu uma travadinha, mas já voltou. Ó, pitaia, pituá, e eu preencho. Olha lá. Pitaia, pituá. Se eu tirar aqui, eu já preencho aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vem preencher ela toda. Olha aí. Amém, pessoal. Tava... Caiu, gente, mas já voltou. Normalizou aqui, tá? Deu só uma travadinha. Mas já voltou, graças a Deus. Ó. Venho aqui só preencher. Muito simples. Preencho toda ela. Pitaia, tá certo? Eu já vou pegar aqui um pouco desse pitaia, ó. Tá? Com o próprio pituá, lateral do pituá. E aí a gente, na pintura gestual, como é uma pintura mais rápida, né? É ótima pra produção. A gente não costuma botar aquelas florzinhas, porque requer muito tempo. Então, o que a gente faz, ó? Saiu aqui, ó. Só tocando. Tocando, ó. Toco, ó. Toquei. Eu venho aqui, ó. Só tocando. Venho aqui para cima. Lembrando que esse é o curso que começou hoje. Gratuito de pintura gestual. Gente, o curso é totalmente gratuito. Compra a apostila. Quem quer, tá bom? Quem quiser ter esses gráficos da apostila. Tá? Dez reais. Dez. Dez reais, tá? Mesmo valor, tá, gente? É um valor simbólico. Porque vocês estão sempre comprando, né? A gente tem que ver também o lado do nosso irmão. Do próximo. E aí, pessoal? Depois de você fazer isso, o que é que você vai fazer? A sombra. Né? Porque mesmo sendo pintura gestual, Ela tem uma sombra. Só a luz que é... Qual é a cor da luz? O próprio branco. Então, eu venho aqui, ó. Qual a sombra do pitaia? A sombra do pitaia é o uva. Tá? Pego aqui o uva. E eu venho aqui na parte de baixo, ó. Contorno. Pincel número 12. Contorno. Jogo para cima, ó. Olha que lindo, né? Venho aqui, ó. Contorno aqui. Minha belezura. E vou jogando. Contornei. Essa flor é linda para tudo. Contornei. E joguei para cima. Gente, para quem quer colocar ela em cama, em alguma coisa, tá? É só repetir, né? Repete o risco várias vezes. Tá bom? E fica um risco bem grandão. Ó. Contorno. E jogo o excesso para cima. Tinta na ponta do pincel, ó. Venho. Porque o excesso, a gente joga para dentro. Contorno aqui, ó. Carga no pincel. Contornei. Jogo para dentro. Ó. Contornei. Jogo para dentro. E aí a boca, né? Que é a profundidade da boca, ó. Vem um pouquinho. Joga para cima, ó. Um pouquinho na boca. Limpa para cima. Tá vendo, ó? Só isso, ó. Chega aqui com luva, boca. Para causar. É igual uma tulipa, né, gente? Ó. Essa técnica aqui é a mesma que você vai usar para pintar a tulipa. Pronto. E agora... Perdão, gente. Eu estou um pouco... Garganta ruim ainda. Esses dias eu passei a semana todinha de molho. Que uma hora... Estou bom, uma hora doente, uma hora com dores. Mas a gente entrega nas mãos do papai do céu. E tudo ele proverá. Ó. Vamos lá. Branquinho agora. Lembra? O que faz a cor é o branco. E aí eu venho, ó. Vírgula. Venho fazendo aqui as vírgulas. Vírgula. Vírgula. Gente, depois desse aqui... O próximo curso já é o de frutas. Tá? Um curso bem fácil de frutas. Que será... Lá pro dia 15. Lá pro dia 15 a gente começa o de frutas. Ó. Tinta na ponta. E eu venho, ó. Só fazendo vírgulas. E limpa o excesso para dentro. Tinta na ponta. Eu venho. Uma, duas vírgulas. Puxo o excesso. Vírgula. Vírgula para o outro lado agora. E o excesso. Vou varrendo. Para dentro. Ó. De um lado e do outro. Olha que lindo, gente. Simples. Uma flor fácil. Parece uma técnica de pintar uma folha, né, gente? Ó. Vírgula. Vírgula. Aí já vou para o outro lado. Tinta na ponta. Vírgula. Vírgula. Ó. Você vem. Isso aqui, gente. Essa pintura gestual. Ela vai te dar habilidades. Tá? É uma pintura que você vai ganhando habilidade para pintar algo mais realista. Tá certo? Pego mais branquinho. E aí a gente vende. Gente, essa apostila está uma belezura, né? Ó. Aproveita. Chama no zap, tá? O pessoal que vai querer a apostila, gente. Olha o zap. Presta atenção. Por favor, tá? 8, 2, 9, 8, 7, 64, 11, 45. Tá certo? Custa 10 reais essa apostila. Ó. E aqui eu venho. Fazendo as vírgulas. Vírgula. Como se fosse uma folha, né, gente? Perceberam que fica como se fosse uma folhinha, ó. Ó. Excesso. Você sempre varre para dentro. O pincel está sujo. Você já aproveita, ó. E batidinha. Pego mais uma carga de branco. E eu venho aqui, ó. Para clarear essas batidinhas que foram dadas. Tá certo? Ó. Pintura de xó. Você vai ver muito isso aqui. Essas... Esses flufluzinhos. Ó. Batidinha com o pincel. Só a batida com o pincel. Gente, essa belezura aí é uma aulinha de hoje. E aí, o que vocês achou? Gostaram? Viu como é fácil? Que é bem iniciante. É algo bem gostoso para pintar. Gente, ó. O zap. Tá bom? Apostila. Quem for pedir agora, pede lá apostila gestual. Tá? Eu quero apostila de pintura gestual. Você vai ver que é uma apostila de risco bem simples. Para quem está iniciando. Amanhã. Deixa eu ver aqui. Saiu não. Agora, deixa eu mostrar só a aulinha de amanhã. Ó. Essa foi a de hoje. Essa belezura. Tá vendo? Amanhã a gente vai pintar essa belezura. Ó. Com botão. Percebam que na gestual, ó. A folha é diferente. E aqui tem muito arabesco. Né? Ó. Percebam que é só uma flor. Mas aí, esse arabesco compensa a pintura. A pessoa diz, meu Deus. Mas é tão pouquinha coisa. Mas aí, é onde vocês vão soltar a pincelada nos arabescos. Tá bom? Gostaram? Deus abençoe a todos, gente. Fica na paz de Deus, tá? Eu vou orar a Deus por mim.